Bom, o bagulho é o seguinte, rapaziada. Estarei vendo aqui o Beija Sapo. Quem é das antigas aí? Nem tanto das antigas assim, vai? Também não vou pagar de velho, não. O Beija Sapo, porra, era um programa lendário, porra. Da minha adolescência. Pô, com a Cicarelli no comando, seis dedos. Tô maluco ou não? E o Beija Sapo voltou, correto? Voltou com ninguém mais, ninguém menos. Valentina Bandeira. A Vale Bandeira tá no comando, porra. Simplesmente. Quem acompanha as redes sociais dela já viu. Ela já tava felizona lá de anunciar. Então, ó, o Beija Sapo está saindo todos os episódios na Pluto TV, correto? Domingo na Pluto TV, 21 horas. E segunda na MTV, 21 horas também. Beleza? Se você perdeu o episódio, você pode assistir On Demand na Pluto TV também. Correto? Importante lembrar. Eu até recebi aqui um kit aqui. A galera deve ter visto que eu tô com a... Com a caixa gigante aqui. Ó. Deixa eu tirar o sapo daqui. Deixa eu tirar esse sapo daqui. Olha isso que fica. Olha o sapo. Olha o sapo, molecão. Caralho. Ó. 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 Bolado. Enfiou a mão no cu do sapo sem cerimônia. Peraí, cara. Toma. Importante lembrar que o Beija Sapo também é patrocinado pelo Tinder. O aplicativo, porra, mais utilizado pelo Bolívia, né? O aplicativo de relacionamento aí da rapaziada. Inclusive, pô, aproveitando aqui que o Tinder patrocina o Beija Sapo e eu vou ver o Beija Sapo aqui. Pô, falar que deveria o Tinder mandar uma atualização pro celular do Bolívia. E tá com algum problema no aplicativo. Ah, eu falo. Eu tenho que falar. Já fazem sete meses que não dá match com ninguém. E agora eu tenho essa oportunidade aqui com o Beija Sapo, o Tinder, de falar com vocês da marca. Eu tô aqui pra tentar corrigir isso aí, correto? Então, ó. Beija Sapo. Dá essa moral pro amigo. Dá essa moral, porra. Correto? Porra, moleque. Pinguizada também. Não tem jeito. Tá maluco, filho. Vambora. Como é que o sapinho pica, tá? O que é isso, velho? Pô, moleque. Pior que os guerreiros, eles usam o Tinder e eles ainda metem aquele... Dá aquela tunada, né, pô? Meu mano, o Bolívia só joga no... Só joga o Tinder no nitro, pô. Tá ligado? Só aditivada. Mas não deu certo. Tem que botar na bio que é mod do Cazé, pô. Aí o Bolívia respondeu. Eu quero que elas me deem like por mim e não pelas minhas realizações. Caralho, moleque. Irmão, o que que eu posso te falar depois dessa? Agora, se eu falar que, porra, você é o responsável pelo que você realizou. Você e suas realizações estão, ó, juntos. E aí? Pega essa pio. Por essa tu não esperava, né? Inclusive, vou divulgar o teu Instagram, Bolívia. Quem não tá ligado, o Bolívia tem Instagram. Atenção mulheres do chat e homens também. Os fãs que quiserem seguir o Bolívia, fiquem à vontade, correto? E as meninas que estiverem atrás de um cara responsável, simpático, gente boa, educado, prestativo. Porra, bicho. Tá falando do... Ô, Bolívia, tem que deixar acontecer, irmão. Pô, pra tu fazer uma publizinha, o caralho, vai encher de cueca no Instagram dele? Pô, irmão, tipo assim, vou te dar o papo. Pode encher de cueca, tá ligado? Mas se as pessoas chegarem lá na boa intenção, na conversa, tá valendo. Bolívia é um cara simpático. Bolívia é um cara gente boa. Acima de tudo. Correto, Bolívia? Pode fazer um mexão pro teu amigo também e fala que tô solteiro. Ô, Pierani, vai tomando teu cu, vai. Vou te esplanar, hein? Claro que sigo. Aqui, ó, do Pierani é esse aqui, ó. Pra quem quiser, ó. Seguiu? Ô, Pierani, deixa eu te falar um agulho. Porra, na moral, vou te dar só uma dica, tá? Faz o que tu quiser. Pô, irmão, tu tem que arquivar várias fotos tuas, paizão. Mas várias, várias. Porra, moleque, tu é um novo homem. Pô, pelo amor de Deus, porra. Caralho, porra. Tá de brincadeira. Porra, tu tem uma foto aqui comigo. Pô, esquece. Tipo assim, esquece. Já dá uma valorizada colossal no teu feed, tá ligado? Aí, pô, tua segunda foto. Neymar. Porra. Ô, Neymar. Tá maluco. Porra, é que na verdade não é só... Tu errou, tá? Mas só pra... Beleza. Tu colocou a do Neymar e a do Jimmy Butler juntos. Mas beleza. Porra. Não vou te ensinar a rede social, né? Tu errou. Vou abrir aqui pra galera ter uma... Pô, uma visão... Uma visão 100%, tá ligado? Ó, Pierani chegou aqui, tá ligado? Fotinha aqui comentando. Legal. Porra. 4 mil seguidores. Pô, tá estourado, hein, pai? Tá estourado, hein? Caralho. Aí vem. Pô, foto comigo. Esquece. Aí já fixou, né? Porque sabe que o pai é mídia, né? Não tem jeito. Os caras se aproveitam. A verdade é essa. Os caras se aproveitam da... Porra. Tá ligado? Quando a pessoa chega ali, pum. Já tô ali com ele no sofá do Jô. Aí para, né? Esse RJ na bio... É, o homem chegou. O homem se mudou pro Rio de Janeiro. Não tem jeito. Pra trabalhar. Não é pra sacanagem, não. Veio trabalhar. Casé TV. Graças a Deus saiu aqui de casa. A glória... A glória é sempre dele. De Deus. Aí, pum. Segunda foto no feed. Japa também. Caralho. Porra. Galera já olha e fala assim. Caralho. Esse moleque é diferente. Ele não tá aqui de passagem, tá ligado? Pô, já chegou com o Casimiro. Agora toma. NJ. Pum. Já jogou lá no alto. Aí o cara vai aqui, pô. Clicou pro lado. Porra. Jimmy Butler. Toma. Tá ligado? Toma. Tipo assim. Caralho. Pô, bem relacionado. Aí aqui é a terceira. Já vem. Toma. Eu vou até dar meu like. Esquece. Que eu esqueci do like. Capitão. Toma aqui, ó. Time unido. Porra, batendo falta. Caralho. Porra, maneiro. Tá ligado? Pessoa já olha e já fala assim. Porra. Eu não curti? Ah, eu não tinha curtido essa não. Essa aqui eu curti. Ó. Aí a pessoa já olha e fala assim. Caralho. Pô, o maluco ele joga bola. Caralho. Amigo do Neymar. Amigo do Casimiro. Ai. Pô. Vou te ser sincero, tá, irmão? Do fundo do meu coração, tá? Teu feed já tinha que acabar aqui. Pum. Três fotos. Pouca foto que eu também... Quer conhecer mais? Preço inbox. Quer conhecer mais? Inbox. Vem. Não fica... Não fica dando uma palmeada muito grande, não. Inbox. Vem legal. Aí, beleza. Aí tu já chegou aqui, pô. Capitão. Legal. Essa foto aqui já tá com uma qualidade que não tá... Pô, 100%. Tá ligado? Essa foto aqui não tá te valorizando. Porque desse momento pra cá, dia 18 de setembro pra hoje... Tu já perdeu na base de uns 8 quilos. Que quem tá te acompanhando sabe que tu tá... Porra, uma hora de corrida na esteira por dia, pô. Isso. Isso é tu hoje, tá ligado? Aí, pô. Essa aqui já te desvalorizou. Já jogou lá embaixo. Aí, porra. Aqui um vídeo de tu bater numa falta... Uma camisa branca que não tá te valorizando também... Contra o time dos morcegos da... Do meu pau de boné. Tá ligado o bagulho que eu tô te falando? Não valoriza. Não valoriza. Tá ligado? Aí, aqui, beleza. Pô, NBA já mostra o quê? Pô, sempre bem acompanhado. Tá ligado? Não tem jeito. E que tu é um cara viajado pra caralho. Tá ligado? Porra, aí, ó. Não tem jeito. Porra, lá. Lebron James. Pô, viado. Curte o mundo. Tá ligado? E o Lebron James tá na tua frente. E você tá lidando com tranquilidade, pô. Porque você é um cara que você... Pô, tu é Brasil. Tu é Estados Unidos. Tu é São Paulo. Tu é Rio. Porra, maneiro. Essa aqui dá pra tu manter. Essa aqui dá pra tu manter. Essa aqui também. Essa foto, o pai que garantiu pra você. Ó. Porra, esportista. Caralho. Porra, foto comigo de costas. Porra, não valorizou, né? Mas tudo bem. Porra, já dá também aquela... Porra, não tem jeito. Aí, aqui, mais uma em Las Vegas. Caralho. Porra. Aí, tu... Caralho, não tinha percebido. Mas você valorizou o fim de moleque. Porra. Olha só. Porra, que essa foto ficou maneira. Caralho. Essa foto ficou maneira. Ó. Caralho. Eu já vou de Paris já, que eu também não tô de bobeira. O Beltrão, porra. Porra. Legal. Legal. Aí, aqui, mais basquete. Porque você é basquete. Você é basquete. Aí, aqui, o Ano Novo. Pô, sempre foto comigo, hein, irmão. Você toda hora. Aí, mais uma aqui comigo. Você toda hora, meu camarada. Deixa eu te falar um bagulho. Você é toda hora. Oi, toda hora. Corinthians. Comigo de novo. Essa aqui, ó. Pô, bicho. Vou te falar. Porra. Que isso? Pera aí. Aí, já... Ó. E aí? Que isso aqui, cara? Porra. Olha só. Foto. Essa foto, cara. Porra. A gente tá falando de... Porra. Essa foto foi de 2021. Essa aqui é a vibe de 2015, pô. Porra. Aí, ó. Essa foto... Pô, essa aqui já é passado, mano. Passado, passou. Tá ligado? Aqui. Pô, essa aqui já passou, cara. Olha isso aqui, cara. Tá se expondo. Porra. Olha lá. Caralho. Olha isso aqui. Descafé de menina. Porra. Ih! Não foi possível publicar o comentário. Já tá agindo? Pô, não é possível, cara. Pô, tô te falando na moral. Tu tem que rever isso aqui, cara. Tá bloqueado? Para. Para. Tá aqui, cara. Tu tá aqui ainda. Tu me bloqueou, cara? Tu me bloqueou? Pô, não posso acreditar nisso. Porra. Aí é foda. Aí eu... Aí para tudo. Se tu fez isso, para tudo. Vou fingir... Vou continuar acreditando que... Você não fez isso, tá ligado? Agora. Pô, tu é um novo homem, tá ligado? A única coisa que tu piorou... Foi o teu cabelo que foi para o ralo. Você esquece. É foda a minha arma duro. Mas é uma agulha que a gente vai ter que superar, pô. Vambora, caralho. Vamos ter que fazer a questão do... Vamos ter que fazer a questão do... Arquivou? Óbvio que ele arquivou. Ele sabe que tá errado, pô. Agora, pô. Foto aqui com a taça. Pô, essa esquece. Foto de campeão. Tá maluco. Né? Pô, foto com a mãe com o papai. Pô, esse aqui eu tenho que dar o like. Esses dois aqui são... Porra. Gente, da maior qualidade. Primeiro de te aturar já são heróis, né, irmão? Mas, porra. São dos mais bravos que tem. Agora, de vez em quando a gente vai chegar aqui numa... Né? Bolívia é outro também. Bolívia tem duas fotos na porra do feed dele. Uma é do Allianz Parque. Legal, maneiro. O dia que ele visitou lá o Allianz Parque e tal. A outra é um vídeo me abraçando e uma foto comigo. E, pô, Bolívia, essa tua foto aqui na NB House é maneiro, pô. Porra. O galera acha que tu é um cara feio pra caralho, esquisito. Tu não é isso tudo, não, pô. Tu é esquisito. Mas feio tu não é. Feio tu não é. A verdade é uma só. Já incentivei. A verdade é essa. Ficou gato, pô. Tô falando, moleque. Eu ia falar aqui com um casal amigo meu que se formou por causa do Tinder. Mas eu tenho medo de falar bobagem. E eu pausei na hora que a Valen ia falar. Bora começar esse programa com clima lá no alto. Bora falar de ex, que a MTV tem intimidade com esse assunto. Quem aí já... Pô, falar de ex é foda. Já sentiu aquele sentimentozinho merda quando você encontra um ex? Pô, um dia vocês estão lá. Fazendo os bagulhinhos todos um no corpo do outro. Aí no dia seguinte, termina tudo. Tu cruza a pessoa na rua, tu tem que fingir que tu não viu. Rejeitar e ser rejeitado é das piores coisas que tem. Mas eu não vou deixar o clima cair. E a vida continua. E ninguém vai ficar triste aqui por causa de ex. É isso, porra. Ninguém vai ficar triste por causa de ex nenhum. Não, não faz isso. Merda. O clima ficou. O clima ficou. Bora, hein? Pô, moleque, caralho. Beija sapo é muito feliz. Tá começando. Finder apresenta MTV Beija Sapo. Boa lá. Pô, feliz Asco pela Vale, mano. Ela é muito brava. E eu tô curiosa pra ver o caso de hoje. Bora? Cadê? Cheguei, 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 cheguei. Solta o vídeo. E aí, sumida? Ah, não. Não. Paldade. Vem cá. Fiquei sabendo que tu tá apresentando o Beija Sapo agora. Tá que tá, hein? Não arruma uma menina nesse programa pra mim, não? Já que você não quer nada com... Pra mim é... Comigo. Quê? Me ajuda aí. Continua, porra. Acabou? É isso? De novo, Tinder? De novo? Quer acabar comigo, cara? Calma aí. Só o bueto. Pô, pior que eles pôde falar, moleque. Eles têm uma vibe, né, mané? Eles têm uma vibe muito, né? Eles dois, né? Porra. Mas não tem jeito. Ai... Vou ter que comentar. Vai, pega ele logo. Mingaleiro. Uhum. Próximo. Nem é ele isso. E ele tá idoso já, já passou dos 30 anos. Nem é ele. Mas também não quero mais. Ai, essas fotos são tudo mentira, meninas. Eu não vou arrumar ninguém pra tu, que eu tô ficando com ciúme nessa merda. Não quero mais brigar nessa brincadeira. Fala sensata, Mel. Fica aqui, segura essa porra aqui. Eu tenho um negócio pra resolver. Se vira. Caramba, ele é cara do The Punch, na boca. Caralho! O que é isso? É... É... Cenográfico? Caralho, foi dentro, filho. O que é isso? Chama o maquiador. Tinder apresenta MTV. Beija sapo. Tá de volta. Caralho, moleque, o The Punch... Tá rindo, porra? Carinha... Não consigo olhar pro The Punch, mas é que eu cheguei num nível que eu olho pra ele e eu já... Olha isso. Chama o maquiador. Eu tô falando sério. Preciso retocar minha boca. Obrigada, Fox. E aí? Tá aí. Quais suas expectativas pra hoje? Conta pra gente, The Punch. Cara, então, eu tô querendo beijar na boca, né, brother? Vim pronto pra isso, independente. Independente? Independente. Mas me fala uma coisa, o que é importante pra tudo isso? Pô, ele vai... É porque ele já beijou alguém na boca hoje. Então, ele já tá, né? Já tá 1x0 pro pai. Independente. 1x0 pro pai. Então... Cobrir sobre as suas peredecas. Tem alguma coisa fundamental assim? Como elas dormem? Como elas dormem? Porque eu gosto de dormir que nem o Patrick Estrela. É, é. Caralho. Eu não lembro disso, não. Porra, como é que... Papo Edson é uma parada interessante, tá? Pô, vocês dormem na moral ou vocês ficam se mexendo pra caralho? Como é que é? Pô, isso é uma parada que importa, tá? Porra, Ana Beatriz sofre pra caralho, moleque. Eu fico virando toda hora, moleque. A noite inteira. Durmo em pé. Pô, cara, tô falando na moral. Olha como é que tu é. Porra, dorme em pé o quê, cara? Só falta o cair da cama. É isso aí. É isso aí. Pô, eu durmo na base aí de depois de umas 10 roladas. Então tá. Então, antes disso, da gente descobrir como é que elas dormem, vamos analisar o perfil do Tinder dela? Ah, perfeito. Primeiro ela, Bianca. Foco na Bianca, por favor. Jay, conta pra gente, Bianca, que que é isso aí? Por que que tu escolheu esse alimento? Bom, eu curto muito, muito som. E eu brinco de DJ, às vezes. Tamo aí na noite. Nós gosta de um som. Agora vamos ver o perfil do Tinder dela. Maneiro, música. Bianca, solta o som, DJ, no caldeirão eu vou botar aqui, ó. Bianca, primeira foto. Bom, aí eu tava numa ressaca dupla, assim, de dois dias sem dormir. Acordei e me achei muito gata, mesmo assim, maravilhosa. Mesmo com essa unha aí. E aí eu fui logo depois pra uma feijoada. Que é a melhor coisa que tu faz quando tu tá de ressaca dupla. Exatamente, a laranjinha ali pra dar o grau. Uhum. Tá. Um chicotezinho não dói nem uma enforcadinha, moleque. Depois levanta e vai lavar minhas calcinhas. Tu enforca direito? Enforca, enforca. Enforca direito? Caralho, moleque. Tá assim, é? Tá assim? Enforca o direito. Soca fofo? Não, sou, sou. Coé, cara? Foi uma borracha forte. É, uma socialmente? É. Superior completo, tomei vacina. Libra, não quero filhos. Melhor falar pessoalmente. Estilo de vida. Frequentemente? Como assim? Gato, socialmente. Ah, bebo socialmente. Ah, tá, tá. O que que é? Mário frequentemente, é isso? Bebo socialmente a chuva de semana. Fumo socialmente. Vegetariano. Arte, música. Hot yoga. Viagem e autodesenvolvimento. Hot yoga, moleque. É, pau quebra? Socialmente, frequentemente. Só fuma quando tu bebe, né? Mas tu bebe todo dia. Exatamente. Conheço. Bora, próximo. Essa mulher parece o Chico Moeda de Calcinha, mãe. Que olha ela falando, exatamente dela. Ela gosta de vinil. Olha isso, cara. Fuma socialmente? É, socialmente, frequentemente. Só fuma quando tu bebe, né? Mas tu bebe todo dia. Exatamente. Conheço. Pô, não tem uma pegadinha de caralho? Bora, próximo. Ela gosta de vinil. Ela gosta de vinil. Quais vezes que tu tem assim? Eu tenho um do Iron Maiden. Iron Maiden tenho. De repente, pode ser outro, né? E a gente forma toda a coleção. Vamos unir as coleções. Tem bastante. Eu vou ficar com ciúme nesse programa. Pô, falou pouco. Ela falou pouco, tá? Pose. Senti que ela é meio pose. Porra. Iron Maiden. Iron Maiden eu tenho. Legal, mãe. Mais o quê? Vai dar problema. Tu tá ficando com ciúme? Larissa. Larissa. Pouca na Larissa. Que que... Qual é o elemento dela? Ela tem um piercing no nariz, é isso? Eu tenho um piercing. Quase desmaiei botando ele. É o único que eu tenho. Tu é carioca ou, Larissa? Sou. A Bianca não é? Se você quiser, posso ser, ó. Filha da puta. Vai, vai, vai. Porra, é óbvio que ela não é, caralho. Larissa, vamos analisar teu perfil do Tinder aqui, por favor? Vamos. Cadê? Comente sobre essa foto. Eu tava indo pra Rocinha, pro baile da Favorita. Dezenove anos é foda, mano. Hum, gostoso. Dezenove anos é foda, mano. Eu te falo, ó. Caralho, aí é complicado. Pô, o Defante tem 32, mano. Não, não. Tô falando pro Defante, tá? Eu aqui como um cara que... Eu sou um cara que, pô, tô vendo aqui também escolhendo uma pessoa pra um amigo meu. Tá ligado? Pô, eu pra mim não. Aqui, irmão. Aqui, ó. Bambolê, correto? Esquece. Tô fechado. Agora, pô, uma pessoa de dezenove anos com uma de trinta e dois, se é pra dar um beijinho, legal. Mas, pô, relacionamento, aí já pode ser complicado, hein? Porque é uma mentalidade, momentos da vida, muito diferente. Agora é bio, agora é bio. Conto sobre relacionamentos ruins nas minhas redes sociais. Ai, é influenciador, é influenciador. E não vejo a hora de parar de ter história. Não vejo a hora de... Tu gosta de uma influenciadora, o Defante? Caralho, maneiro. Maneiro a bio dela, tá? Maneiro a bio dela. Toma esse peido aqui. Amo. Toma cuidado aí. Não sei também. Tô sentindo que é mentira. Tipo assim, ela vai meter um pênis de borracha em mim. Ah. Aí hoje, ela pegou e jogou assim na internet, assim, tipo... Joguei um pênis de borracha num cara. É, isso é uma pica, meu. Porque tu não vai saber quem é o cara. E tá todo mundo sabendo que eu tô ficando com ela. Isso vai pra choqueir, tu ganha um bando de seguidores, tu continua tua vida tranquilo e calmo. Porra, tu beijou um comedor de cocô e agora tá com ela. Caralho! Caralho! Agora tá bem... Esplanado, foi esplanado. Vai pro reto. Vai, próximo. Pisciana, tu gosta de peixes, Defante? Amo peixes. Tomei a vacina, peixes, fazendo faculdade. Filhos, ainda não sei. Demoro pra responder no zap. Toque, pô, demoro pra responder no zap é foda, pô. Eu demoro pra responder, mas porra, eu sou ultra famoso. Monogâmico, legal, importante, mas tem que ser a verba. Filme, viagem, fotografia e crossfit. Caralho, crossfit é foda. É, emotiva... Fale mais sobre peixes. Aí eu, aí eu, pô lá, consolo. Puxa, calma, não é assim, não é assim. Tu gosta de consolar? Amo consolo. Ah. Sei. Sabe o que eu percebi aqui, princesa Larissa? Oi. Que tu é monogâmica. Como é que é isso pra tu, Defante? Eu avisei a produção. Não, mas olha só, eu só sou monogâmica quando eu tô apaixonada. Tirando isso, eu sou uma completa piranha, mas assim... Que isso, garota? Pelo amor de Deus, velho. Que isso, cara? Gigante, giganteita. Próximo. Caraca, Larissa, tu é sensual, hein, porra. Tá querendo me fuder, porra? Esse aí foi uma viagem de influenciador. Mas eu tô com medo de falar que eu sou influenciadora agora, hein. Larissa, não... Caralho, viagem de influenciador? Ih, influenciador não se mistura não, hein, Larissa? Pô, que porra é essa? Não nóia com isso, tá? Eu amo também todas as influenciadoras. Ele ama todos. Vai, Beatriz, agora temos... Beatriz tem um... Que porra é essa aqui? É um brinco? É um brinco de... De beija-flor. Vamos analisar teu perfil do Tinder? Vamos, bora. Então, bora, solta o som. Toma. Fale um pouco sobre essa foto. Essa foto eu tirei num bar aqui em São Paulo, 24 horas, porque eu sou inimiga do fim. Então, acaba um rolê, eu tenho que achar outro. Vamos ver agora a bio da Bia. A bio da Bia. A bio da Bia. Ah, tu acabou aí. Pô, foi mal. Bia, máximo respeito, mas por hoje já deu. Acabou. Bagaceiros. Ah, mentira que tu fez essa brincadeirinha de colégio. É. Pô, velho, acabou, acabou, acabou. Pô, Bia, máximo respeito, cara. Não fez isso, não. É, meio quinta série, né? De quinta série. Eu sei, só que eu odeio falar sobre mim. Não, não. Eu sou um pouco criativa, então eu achei que dessa forma eu ia me apresentar bem. Desvalorizou, desvalorizou. Fofo, olha, achei fofo também. Próximo. Aquariana. Tomei a vacina, aquário, fazendo pós, quero filhos, tempo de qualidade, bebo em ocasiões especiais, não fumo, gosto de todos, todos o quê? Não sei o que é aquilo. Onívoro. Onívoro é que come de tudo? Ah, gosto de todos os animais. Onívoro é que come de tudo, uso bastante as redes e uma pessoa noturna. Leitura, direitos humanos, cozinhar, viagem e trilha. Porra, eu gosto de cozinhar de direitos humanos, porra. Aham. Porra. Sim, aham. Aquário é o quê? É o livro, é o livro, soltinho. Livre, soltinho? Criativa. Criativa, fala mais, fala mais. Olha aí, ela já, ó, tá fria assim. Ela já pegou o gancho, já. Continuando. É, voz de todos os animais, pessoa noturna, pessoa noturna, interesse em direitos humanos. Porra! É que eu sou advogata, né? Advogata? É, advogata. Gostou disso? Gostei, gostei. E tem um ponto positivo de eu ser advogata, porque se caso você for processar, por causa de alguma piada infeliz, que você quiser. Piada infeliz. Isso é verdade. Eu já posso te defender, entendeu? Aê! Gênero, gênero, gênero. Caralho. Porra, deixa eu voltar aqui só pra uma questão de... Porra, rapidamente aqui, né? Só pra eu... Você gosta de quê? Eu gosto de leitura, de cozinhar, de viagem, de trilhas e de direitos humanos. Porra, meu irmão. Porra, sério. Aê! Gênero, gênero. Gênero, gênero. Advogata, advogata. Gênero, gênero. Gênero, gênero. Gênero, gênero, gênero. Se você pode pagar meus honorários em beijos, eu deixo. Bom, bom, bom. Próxima foto. Uiii! Ela é biscoitada biscoiteira, Beatriz? Um pouquinho, né? Ah, tem que ser. Todo mundo, né? Tem que ser, né? Tu gosta de uma biscoiteira? Adoro. Hum. Adoro. Muito obrigada, Beatriz. Tem que movimentar o feed, né, pai? Não adianta só ficar de bobeira, não. Tá correto, tá correto. E agora chegou o momento derradeiro desse programa. Você vai ter que dar um super like em alguém. Tu escolhe alguma delas pra tu dar um super like, pra tu passar um intervalo de papinho intimista com essa pereleca gostosa. Eu tenho que escolher agora? Ele vai na primeira, ele vai na primeira. Calma, por favor. Ele vai na primeira. Tenção, atenção na plateia. Pra quem vai com seu super like, defante, é um, é dois. Uma, dois, é três e vai. Beatriz. Caralho, não vai divulgar. A galera do chat mandou bem. E eu já quero ver as cenas dos próximos capítulos. Puta que pariu, cadê? Roda. Roda, roda. Bora. Queria pedir pra você, com todo cuidado, deitar assim mais ou menos como que tu deita pra dormir. É, eu vou precisar de mais travesseiros. Precisa de mais travesseiros? É, eu gosto de dormir com vários. Tá. Tipo, um abraça e tem um no joelho? É, tipo isso. Então a gente vai ter que ter seis travesseiros. Não, mas olha só. Mas aí fodeu, ó. Esse problema é foda. Cara, não é assim que funciona não, galera. Porque aí você substitui o travesseiro pela pessoa, pô. Você abraça a pessoa. Porra, você não abraça mais o travesseiro, porra. Porra é, você vai ficar abraçando o travesseiro com a pessoa ali do lado que você gosta? Tem que abraçar a pessoa que você gosta. Porra, Defante. Porra, a gente vai precisar de menos travesseiros que você vai me abraçar. Tem que falar isso, pô. É, você também gosta de dormir aqui. Eu também gosto de dormir travesseiro. E uma cama king, né? Ou cada um tem na sua. O que você acha? Aí não, né? Ih, caralho. O que é isso, Defante? Cada um tem na sua. Eu não tô entendendo o real motivo do Defante estar ali. Então não tá na disposição não, pai. Tá na disposição não de beijar, de ver a cara do sapo? Tá afim não de ver a cara do sapo, porra? Eu, hein? Cada um em sua cama. Vai pro hotel, porra. Senta um pouquinho pra trás aqui agora. Você trabalha com quem, hein? Cara, tá com uma... Muito foda essa pergunta, moleque. Porra, vai tomar. Bom pra caralho, bom pra caralho. Eu virei o ventríloco do sapo, pô. A verdade é essa. A mina que eu sou casado hoje, há sete anos, eu conheci no Tinder. Caralho, mano. É muito pica, tá? Pô, eu ia falar... Pô, eu não vou falar porque eu não sei, mano. Pô, eu posso estar errado no que eu tô falando, mas eu acho que certeza você conheceu a Coavinhas no Tinder. Sabia? Maneiro, né? Eu posso falar uma bobagem. Deixa eu te falar um bagulhinho. Em uma palavra ou frase. Como é que foi esse encontrinho aí com essa perereca? Eu amei, mano. Eu amei. É porque é muito louco. Pô, tinha Tinder há sete anos, cara. Claro, Tinder deve ter uns dez anos, pô. 2012, pô. Tinder é de 2012, pô. Olha lá. Porra, onze anos de Tinder, filho. Mó tempão, filho. Mas pro cara ser casado há sete... Ué, porra, onze anos, o cara conheceu a pessoa, um ano de namoro, casou. Ih, pra quem tem certeza das coisas, tudo dá certo. Tem uns caras que enrolam, enrolam, enrolam e não dá? Poco, né, cara? Tipo assim, a mina tá com a cara tampada, a gente tá numa cama com uma plateia olhando aqui. Olha esse início. Olha esse início. Tu que é todo famosinho, influenciador digital, esse bagulho todo, tu deve gostar de um recebidinho, não gosta? Cara, depende, tem uns recebidinhos. Porra, tá brincando. Pra mim, assim, tipo, ganhei, não tenho muito isso, entendeu? Eu gosto. Tá, então já que é assim, temos três recebidinhos aqui pra tu. Vamos lá? Eu gosto muito de recebidinho, muita coisa mesmo. Se eu gosto muito, muito, eu fico pra mim. O máximo que pode acontecer às vezes é o, pô, entrego pra algum amigo, alguma coisa e tal. É muito bom, pô. Por favor, acompanhe. Perfeito, perfeito. Ele adora o recebido. Os amigos dele vão tudo ganhar presente. Então, deixa eu te falar. Depende, porque... Aí, ó, o que ela falou, viu? Os amigos dele vão tudo receber presente. É isso aí. Muito maneiro, por favor, ficar pra mim. Porra, caralho. É isso aí. É o quê? Isso aqui é grandão, hein? Calma aí, calma aí. É um skate. Calma aí, porra. Deixa eu te falar um bagulhinho. A gente te perguntou... É um skate. Qual seria uma informação relevante que você precisaria saber da próxima pessoa que você iria beijar? E aí, tu mandou um papo que era, você queria descobrir qual o objeto que essa pessoa levaria numa situação de apocalipse. Se caso acontecesse um apocalipse, qual objeto ela levaria com ela? É. E aqui, cada caixa é de uma das meninas. Essa daqui é a da Larissa. Iremos abrir essa caixa. Por favor, suspense, plateia. Vamos lá, sonorizando. Eu amo, eu amo. Vou abrir primeiro a da Larissa, hein? A da Larissa pro momento apocalíptico? Momento apocalíptico? Ah, mentira. Mentira. Larissa, por favor. Por que uma airfryer? Ah, qual é, cara? Que... Bom, aí, essa mina é pica, tá? A Larissa é sagaz pra caralho, tá? Ela é sagaz pra caralho, tá? Fala pra gente, Larissa, por que uma airfryer? Eu só pensei em comida e eu acho que isso aí fica com... Qualquer coisa nela fica gostoso. Entendeu? Morreu, botou o dedo esquerdo. Fica uma delícia, dá pra comer, dá pra sobreviver. Sou muito fã de quem inventou. Beijo pra quem inventou airfryer. Sou muito fã de quem inventou. Fica com Deus. Parabéns. Vamos juntos, pô. A gente fala aqui agora, quem inventou airfryer, pô. Chad Erickson. 1987. Patenteado em 1989. Correto? Um salve pro grande... Pro brabo, né? Pro brabo Chad Erickson. Correto? Ele é vivo, esse cara? Pô, de casamento, Orlan. O Cardoso me deu uma airfryer. Que eu consigo controlar pelo aplicativo do celular, pô. Ha! Juro por Deus, moleque. Pica! Ela é pica. Foi tu? Foi tu não, Operani. Essa airfryer aqui foi tu? Aqui, ó. Teu cu foi o Cardoso. Impossível, moleque. Vamos abrir o recebidinho dela. Beatriz, suspense, plateia. Uma faca. Vai ser uma faca. Isso aí é do tamanho de uma faca. Aham. 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 Caraca, eles embalaram bem isso aqui, hein? Opa! Ah! Garota inteligente! Caralho! Que foi essa? Que foi essa? Que foi essa? Quem foi essa? Beatriz. Beatriz. Que falou comigo aí. Que que é isso, cara? Não escolhi ninguém ainda, não. Tua namorada. Na verdade, o objeto que eu queria levar era um rádio de galena. Porque daí não precisa de pilha nem bateria. Num apocalipse, a gente tem que ser inteligente, né? Mas como era muito difícil, foi esse rádio comunicador. Porque eu acho que num apocalipse, você consegue sobreviver melhor se você encontrar outros sobreviventes também. E eu endoideceria se eu não conseguisse falar com ninguém. Comunicador. Moleque, ela é nerd total, tá? Nerdola. Nerdola, nerdola. Ela não consegue viver num mundo que é só ela. Tu consegue? Eu nunca vivi, pra saber. É. Terei que morrer em geral e ficar só eu. Ó, temos ela, temos ela, a Bianca aqui, com o último recebidinho. A Bianca vai ter que surpreender. Bianca, eu vou abrir teu recebidinho, hein? A Bianca vai ter que surpreender. Opa, pai, ela arrasou. Aí ela me ganhou. Aí ela me ganhou. Não sei se a câmera tá pegando. 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 Pelo amor de Deus. Porra, olha lá. Eu tô muito feliz. Eu tô feliz. Mas essa cafeteira, ela é... Porra, essa cafeteira, ela é relíquia máxima mesmo. Não tem jeito. Essa foi fica, tá? Essa foi fica, tá, Bianca? Bianca, tirou muita onda. Tirou muita onda. É comum vai passar o apocalipse sem café, gente. Tem condição alguma. Alguma. Brava, brava. Mas, porra, no coador é mais forte. No coador é melhor, pô. No coador é melhor. Brava. Brava. Cafézinho, pô. Eu sou viciada. Tu é viciada? Ela vem na maldade. Ela vem na maldade. Ela já sabe. Moleque, o Defante é viciado em café mesmo. Oficial. Não sei se eu cheguei a falar isso no Que Papinho. Mas o Defante toda hora pega um cafezinho. Toda hora. Enquanto ele não pegou o... Enquanto ele não pegou o cafezinho lá no Que Papinho na gravação, ele não sossegou, filho. Ela já viu você falando disso em algum lugar, né? Ela veio com informação, né? Exato. Ela veio com info. Cara, foi do coração mesmo. É? Ou foi porque é uma parada que você gosta? Não vem também querer? Sim, eu sou uma mulher de vícios e virtudes. Cafézinho. Cafézinho? Puta que pariu. Desculpa, puta que pariu. Não, vamos puta que pariu. Bora voltar pro sofá. Isso aqui não pode. Desculpa o palavrão. O que tu achou? O que tu achou? Me conta. Eu achei... Qual foi o teu preferido? Fala aí. Fala pra gente. Ah, ficou claro, mas... Eu fiquei com o caso do negócio da comunicação até agora. Esses radinhos, mano. E agora... Tensão, plateia. Pô, ele vai eliminar uma. Com todas as informações que a gente coletou, todas as dinâmicas que a gente fez aqui nesse programa até então, elimine uma pessoa. Tensão, porra! Fudeu. Caraca! Olha, Valentina, é muito difícil isso, essa decisão, porque... Você tem cinco segundos. Cinco. Que isso? Tão rápido a gente... Vai eliminar também. A gente vai ter uma corrente em 10. Oi! Que isso, mano? O que é que você quer? Bianca! Ah! Ah! Que isso? Que isso, caralho? Não. Ai, que merda, Bianca. Vem pra cá, porra. Caralho! Caralho! Porra, ele errou! Palmas pra ela! Palmas pra ela! Caralho, eliminou a Nina do café. Da cafeteria italiana. Qual foi a tua estratégia pra eliminar ela? Quebra de expectativa. Gênio. Que é o que tu sabe fazer de melhor, né? Lógico. Agora, vamos deixar ela peladinha? Moleque, papo é, pai. E ele foi gênio. Que isso? Tipo assim. Meu Deus, quebra de expectativa. Carinha dele. Tá batendo arrependimento? Tá. Carinha dele. Agora, por favor. Bianca, você é linda. Desculpa a emoção. Vamos ver se ela é linda mesmo. Agora ela vai tirar. Agora ela vai tirar. Porra, mané, ele pegou. Ela é ruiva, mané. Ela é ruiva, porra. Ele fez toda uma palhaçada, cara. Porra. Ai, que eu adoro café também. Porra, e aí? Mandou a mulher... Camalha! Adorei, prazerzão. Prazer todo mundo. Camalha! É, muito prazer. É, muito gratíssima. Ó, Bray e Jodrimo ali pra tu, tá? Vou lá beijar, falou. Tem os moleque bonitos ali preparados já. Hora de ver se as nossas pererecas também são jogadoras. Cada perereca vai ter um tempinho pra ficar do seu lado, tá? Tá. Aí eu vou apitar pro date acabar e tu ir pro outro date, entendeu? Aí eu vou ficar apitando e tu vai trocando de date. E eu que vou dizer se o bagulho encerra ou não, porque sou eu que mando nessa porra. Finalmente! E manda em mim. Sim. Vambora, tu tá preparado? Vai, vai, vai. Vocês estão preparadas? Sim. Tá. Então, e começa o jogo. Bora, 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 bora. Bora! Pode ir. Vai, vai, porra. Bora, porra. E aí, como é que tá? Tô bem, tô nervosa. Você que é a influenciadora, né? Tá nervosa. Tô nervosa. Você levou a mal isso? Queria que eu te falei no negócio do pinto de burraque? Não! Vamos pra cá? É assim? Essa risada dele é muito boa. Já queimou uma salsichinha, viu? É mal isso? Queria que eu te falei no negócio do pinto de burraque? Não! Vamos pra cá? É assim? É. É... Vem cá. Eu já queimou uma salsichinha, viu? Eu perguntei do processo. Fala do processo. Divórcio. Divórcio dos cabeludos, sim. Ih, tá vendo isso a beça? Você só conhece alguém realmente no divórcio. É. É! Eu tô fazendo labirintite. Tá o quê? Quero fazer xixi? Labirintite. Fala rápido. Labirintite. Você vai fazendo... Tá, 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 tá. Tem que ser muito rápido. Você gosta de jogar dama? Eu tenho uma salsichinha. Eu tenho uma salsichinha. Ela chama Bebel. Tem uma salsichinha? Qual a nome dela? Bebel. Bebel? Eu não tenho... Bebel! Não gosta disso. Eu não posso ter falado aquilo. Ah, que bom. Ótimo. Nossa. Então, tô suave. Tá suave. Também não gosto. Você botaria um pau de borracha em mim? Que isso? Desculpa, gente. Foda. Aí eu gostei. Gostei, Iria. Gosta de... Gosta de... Gosta de beijo devagar? Gosto. Tu gosta de... Tu gosta de meia nove? Não. Acabou, apitou o árbitro. Acabou essa porra. Tu gosta de... De meia nove? Acabou. Gosto. Cansou muito. Cara, que doente, cara. Vamos, caixemos. O que caralho? Vamos, caixemos. A mina pegou a mulher. A mina pegou o cara lá. Caralho. Fogo? Campeão? Vapo. Pelo amor de Deus, eu preciso tomar uma água. Daqui a pouco a gente volta. Volta, volta, velho. Volta que eu quero saber quem que o Defante vai arrumar. Reta final. Reta final, porra. Cara, vai, vai. Bom programa. Bom programa. Boa dinâmica. Bom. Bom. Do Tinder saiu antes de você acordar. Mas voltou com o café. Tudo começa com o match. Tinder. Pô, maneirinho. Caralho, que casa maneira, moleque. Eu sei que isso aí é um estúdio, né? De gravação. Mas, pô, maneiro, tá? Cabelo na régua. House na boca. Você vai até aquela mina, mas escorrega na pista. A galera vai à loucura com o seu espacate perfeito. Menos a garota, que tá olhando pro celular. Ela tá vendo você, sim. Pela câmera do celular. Ela te marca no vídeo. Você viralizou. Nunca foi sorte. Sempre foi confiança. House. Respira fundo e manda bala. Voltamos. Voltamos. Voltamos! Tinder apresenta MTV. Beija, tapo. Tá de volta. Ótora, defante. Decisão final é agora. Mas antes disso, eu sei que tu tá indeciso. Eu vou te deixar fazer duas perguntas. Uma pra cada uma das tuas pererecas. Pra tu conseguir se resolver. Tá? Qual teu time é a primeira? Tu vai meter essa aqui pra mim? Qual teu time? Tu mete? Então vamos, vamos. Primeira perereca. Qual é teu time? Faça sua pergunta pra ela, por favor, Larissa. Eu e teu pai tamo em alto mar. Só tem um bote. Quem tu salva? É o meu pai, né? É meio óbvio. Ai, graças a Deus. Graças a Deus, menina. Pelo amor de Deus. Agora, se ela mete a frase. Eu morreria afogada tentando salvar os dois? Acabou. Escasso. Você tem que ter essas paradas engatilhadas, tá ligado? Essas frases de efeito. Elas tem que estar engatilhadas pra você conquistar a pessoa, tá ligado? Não tem jeito. Gabaritou. Porra. Tá bom, agora a próxima pergunta. Michael Kyle. Frase de Michael Kyle. Correto? Porra. O rei. Beatriz, Beatriz. Nós somos um casal de mendingos. Temos um pão doce, dois reais e um cachorro. E um bote. Se a gente tivesse afogando todo mundo, o que que tu salva? Tem que tu salva? O cachorro. O cachorro. Tá certa. Tá certa. Porra, ela tá certa. Não tem jeito. Moleque, nenhuma dos dois salvou o Defante, pô. Isso é surreal, né? Se eu parar pra pensar legal. Pô, se ela falou o cachorro e o pão doce, ia ser pica de mão. O cachorro e o pão doce, moleque. Com quem você dá match? Larissa ou Beatriz? Defante? É três? É dois? É um? E não pode ter mais suspense? Puta que pariu. Larissa ou Beatriz? Com quem você dá match? Beatriz. Beatriz. Beatriz, porra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E agora? E agora? Quem que o Defante perdeu? Primeiro, tira essa capa aí dela, na moral. Ui. É Beatriz? O que tu fala nessa menina? Larissa? Aí, o lookinho de influenciadora dela, papai. Tá muito influenciadora. Aí, grande gostosa desse fudeu. Se fudeu, hein? Aham. Larissa, Larissa, Larissa. Agora, climinha de tensão na plateia, que ela vai tirar a máscara. Um, dois, três e vai. É o Loro Donto. É o Loro Donto. Pô, é que avalha essa cara. Vai ver dele, de gol contra. Ficou. Gatíssimo. Desculpa, tá? Nada, eu vou. Desculpa. Desculpa, tá? Você é muito legal, você é muito legal. Tá bom. A gente vai marcar pra ter a redenção. Será? Será que eu topo depois dessa humilhação? Caralho, moleque. Que papo reto. Tu tá arrependido, Defante? Tô. Tá? Vai lá pro Brejódromo, que tem uma galera gostosa lá. Brejódromo? Tu não vai se arrepender? Eu só tenho uma questão. Já dei uma olhada nos homens aqui. Já sabe quem tu quer? Já sei. Meu Deus, fala pra mim. Que isso? Que eu te arrumar. Se fudeu, tu vai voltar lá pra chocar. Já tava de olho, Defante. É, vem cá, vem cá, gata. Ela já não queria. Caralho, ela já não queria o Defante. Papo reto. Porra, aí é foda. Ela já tava mirando o outro, é isso? Caralho, olha só, mané. Linda, fala pra mim. Ele é o da produção. Eu já sei quem é. É o mesmo que eu. Eu já sei quem é. João, chega aqui, chega aqui. Que isso, tuidão? Sobrou pro produtor, mané. Até a produção veja nesse programa, porra. Calma aí, calma aí. E cinco, e seis, e cinco, seis, sete e oito, vez na boca. Caralho, mané. O maluco da produção, aí. Sobrou pro cara, mané. Eu faço o do sete. E o Defante lá só... Pô, o Defante ficou de xereca aí, mané. Porque a garota já avistou o moleque no meio da brincadeira. Caralho. Vou procurar emprego aí? Ô, Pirani, vou te... Cuidado com o que você deseja, viu, meu amigo? Cuidado com o que você deseja. Seu som pode ser na realidade, viu? Vai conhecer o RH, viu, amigão? Aqui pra me pegar... Tu tá com ciúme, Defante? Não é ciúme, é tipo assim... Ela já tava de olho no maluco... Papo reto. Papo reto não é poligâmico? Papo reto também. Tá puta. Por favor... Porra, é poligâmico até o Venha Nóis, né? O vosso reino esquece. Ela... Climinha de tensão, climinha de tensão. Solta aí, DJ. A carinha dele, a carinha dele. A carinha dele. Porra, 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 porra. Foi mal. Foi mal. O sofá é todo teu. Chega aqui. Chega junto. Eu vou pra minha posição. Pra minha posição de padrão, mas nem que eu só me foda nesse programa. Eu tô muito nervosa, mano. Eu também. DJ Sapão, solta o som. Bota aquela luz baixa pra que aquele clima gostoso. Cria aquele clima gostosinho. Isso, gostoso. Agora vai, Defante, mete aquele beijão. E depois chamou. Pera, passar pra taverneta mesmo, mano. Tá bonita, né? Tá pra encarar. Tá bonita, né? Tô brincando. Que isso, chamou mesmo. Que isso, galera? Calma, calma. Que isso? Caralho, maninha. Defante, segura a honra. A vida é isso? Pô, então... Minha vida não é isso não, mano. Minha vida é compromisso, ó. Acabou o programa. Quem ainda apresenta MTV, veja sapo. Fica por aqui. Chega dessa forma. Se a vida é isso, eu tô morto. Caralho, moleque. Caralho, fiquei de cara, filho. Porra. Aí, bom programa, tá? Bom. Oficial de bom, tá? Oficial de bom. Caralho. Porra, que beleza, hein? E bom, volto a repetir, né? O beija... Quero ver mais, hein? Quero ver mais. Galera, quer ver mais? Não tá disponível ver mais. Beleza? Mas, ó, informar novamente. Domingos na Pluto TV. Na Pluto TV. É... Nove da noite. E segunda-feira na MTV. Às nove da noite, tá? Domingo. Na Pluto TV às nove. Segunda. Na MTV às nove também. Ou on demand. Na Pluto TV a qualquer momento. Tá ligado? Simplesmente. Deixa eu... Deixa eu tacar aqui, ó. Aqui, ó. Pra quem não conhece a Pluto TV. Tem a porra toda aqui, filho. Eu tava dando uma marolada. Porra. Hunter vs Hunter. A fronteira. Tem uma caralhada de coisa. Porra. E um South Park bolado. Um Naruto. Porra. E o Masterchef Brasil, galera. Caralho. Caralho. Tem o Jack Chan. Porra, moleque. Essa aqui é a maior de todas. Caralho, mané. O que tem mais de bom? Ali é um top 10 séries. Então só vai ter top 10, né? Burro, animal, imbecil. Ah, e esse filme é... Esse filme é masculático, correto? Vovô Sem Vergonha. Esse filme aqui foi um filme que eu... Acho que foi a primeira vez que eu pensei que a Ana Beatriz pudesse me largar. Porque eu urrava no cinema de rir, moleque. Eu urrava. Eu gritava de rir no cinema, moleque. Graças a Deus, não fui só eu. Graças a Deus, mano. Qual é, moleque? Eu não conseguia me aguentar de rir. Eu não conseguia. Eu não conseguia, mano. Era papo de... Caralho, me acha. Porra, isso aqui é o quê? Isso aqui, isso aqui é... Isso aqui é o quê? Pluto TV vem na LG. É brabo demais. Tem Kenna e Kel e Pradinhos Mais. Caralho! Porra, Kenna e Kel é... Papo reto, moleque. Cadê? Caralho, moleque. Pô, você tá maluco. Pô, isso aqui tá falando de... Pô, tá falando de uma das maiores, pô. De uma das maiores. Então, enfim, ó. Fica aqui o... O papo. Muito obrigado aí a MTV. Muito obrigado ao Tinder. Muito obrigado a Pluto TV que proporcionaram... É... Muito obrigado ao Defante, a Vale em Bandeira. Ao Beija Sapo que proporcionaram que eu assistisse, né? Essa maravilhosa... Essa maravilhosa série. E, pô, podia começar aqui um lindo momento entre nós, né? Beleza? Pô, Mac, um Beija Sapo com o Pigs A da XD. Aí vai acabar. Pô, Perani, vamos realizar isso, Perani? Papo reto? Conversas acontecendo.